Fala galera, começando aqui mais um vídeo aqui no canal do meu tio, né? E hoje galera, fizemos umas compras na China E vamos ver o que que veio, né? Então vamos lá, fizemos três compras lá Veio três pacotes, misterioso E vamos ver o que que tem em cada pacote, rapaziada Então, por qual que nós começamos? Deixa eu ver Vamos começar pelo mais pequeno, né? Pelo menor? É Então vamos lá então Vamos acordar E vamos ver o que que tem aqui, galera Eu achei que era diferente Eu também achei Olha isso Tem mais alguma coisa? Eu acho que é só isso Deixa eu ver Vamos ver aqui Nossa Eu tô vendo se tem mais alguma coisa É, não tem mais nada Olha isso, bem delicado Com muito cuidado Olha aí, ó Vou pegar com muito cuidado, né? Vamos lá Vamos abrir esse outro aqui então Então, vou botar minha raga É Tem mais nada aqui Ah, esse aqui é uma fita LED pra apanhar atrás da televisão Olha aí, ó Essa aqui é uma fita que você põe na roda da moto Top Olha aí, faz um vídeo põendo Olha aí, tá uma estrelinha, cara E agora, por último Vamos ver o que que tem aqui Saiu Não tem mais nada aqui não Olha isso Vamos ver E tá aqui a nossa lâmpada que troca de cor via Bluetooth E vamos ver se ela funciona mesmo Agora vamos fazer o download do aplicativo E vamos ver se funciona mesmo Deixa eu tirar a lâmpada aqui pra vocês Pra vocês verem aqui, ó Olha aí o jeito que é a lâmpada Então, liguei uma lâmpada ali Ela ficou trocando de cor Agora vamos usar um negócio no aplicativo aqui Tem que ligar o Bluetooth TV Bluetooth no caso, né? É, então, vamos pôr aqui Esse bocal aqui tá ruim, mano Aí, ficou roxo, ó Pega o celular, vamos conectar Então, rapaziada Conseguimos conectar o celular aqui Na... Na... Eu ia falar câmera Na lâmpada, isso Então, troca de cor Vamos ver se vai dar certo Olha, olha Calma, vai devagar, vai devagar Põe no vermelho Vermelho? Vermelho Isso, mano do céu Olha isso Não, aqui tá rosa Tá rosa, mano Ficou tudo rosa Olha isso Olha, é vermelho Vermelho Mano do céu, que top Tem como deixar piscando, será? Hum... Eu não lembro como é que faz, né? Acho que aqui tem umas outras cores aqui, mano Nem... Ó, bem branca Tipo, tem um monte de paradinha aqui Top Top Aqui as coloridas Tá, deixa... Vamos ver como é que deixa piscando Aqui, desliga É, aí O Deus desliguei Ah, ligou Vamos lá, põe a música aqui, ó Ai, mano Bugou o negócio Aí, vai Toma a música aqui Mas baixa o volume aqui Ó, não A música é no solar Daí ela fica piscando Ela fica piscando assim, ó Vamos lá, vamos lá Vamos dançar aqui Vamos dançar, vamos dançar Então, rapaziada Tem um sistema Muito top, mano Quando eu falo A luz acende Mano do céu Olha isso Que da hora Você fica falando Ela fica acendendo Ah, mano Valeu 15 reais Minha lâmpada Que veio da China Ah, você é louco Se vocês gostaram desse vídeo Deixa muito seu like Se inscreva no canal Valeu É nóis E fui Tush, 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 tush Tush, tush, tush 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 Tush